Agora, você ficou em quarto lugar no Big Brother Brasil. Foi. Eu torci por você, sabia? Ah, obrigada. Pra você sair, sacanagem. Gente! Não, mentira. Mas eu te amo, eu te amo. Não, eu torci por você, sim. Mas você tem que gostar pra dar emoção. Pra ter a emoção. Não, eu achei você maravilhoso. Ah, obrigada. E eu falei isso aí pra Juliette quando ela veio, e falei também pra Rafa Kari. Mãe Kerlin, eu ia falar, mas ela saiu antes que eu pudesse falar. A gente nem viu se ela participou mesmo. Ô, meu Deus, a pobre da Kerr. Agora, me fala um pouco sobre você. Você é economista, correto? Você tem uma carreira que rende. Tô tentando fazer render. Mas já ganhou um dinheiro. Já ganhou mais do que o prêmio, por exemplo? Já ganhei, já ganhei. Ah! Vitória do Servo! Quanto, hein, assim, em termos de números? Aí que eu só falar isso, vão me pedir dinheiro, né? Não, você fala que não. Fala, vai trabalhar, filha da puta. 100 milhões não foi, né? Mas, assim, uns 3, 4, 5, por aí. Milhões? Foi. Peraí que eu tô puta, gente. Peraí que eu tô puta. Já tô nos Estados Unidos agora, né? Hã? Já tô nos... Já tô nos Estados Unidos, né? Até que ela sabe depois a gente nossa conversa. Como é que é? Já tô nos Estados Unidos. Já tô nos Estados Unidos nessa hora, né? Você já tá. Ai! Foi! Mais de nove! Maravilhoso! Agora, me fala um pouco sobre o Gil. Então, é engraçado falar sobre isso, porque muitas pessoas conheceram o Gil da Cachorrada, porque eu tava lá... Não, 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 meu amor! Gilberto Gil! Pelo amor de Deus, querido! Eu tô perguntando sobre a cantor. Ai, maravilhoso! Pra falar sobre você, eu chamo a Gal Costa. Não, brincadeira. Fala um pouquinho sobre você. Quem é Gil? Então... O Gil é um menino muito dedicado, que se entrega, que é emocionado, que vive até demais as emoções, que se perde, que se encontra. Olha, eu nunca tive medo. Não é à toa que tá no GPS, a voz do GPS. Tá vendo? E o povo diz que se perde comigo, viu? É? Dizem que eu dou informação errada. Você põe a galera da igreja, você põe bebendo um puteiro. Como é que... É isso que me disseram. A culpa é minha, né? O povo quer a Cachorrada e joga a culpa em mim. Agora é assim. Você também falou pra perdoar setenta vezes sete. Isso, é importante. Você perdoa a galera que tava no Big Brother? Eu perdoei, minha gente. Olha, eu nunca... O povo me viu na... Eu passei dois anos de missão pregando arrependimento, perdão. Aí chega lá dentro, o povo queria que eu ficasse com ranço, não. Eu dou bala, eu grito, eu desculhamba. Ah! Mas durou um dia. Atira, mas é brincadeira. É o seu jeitinho carinhoso. É, atira não. Ok. Eu mordo. Eu mordo. Quando eu gosto de morder também, eu gosto. Eu gosto. Você gosta de morder a galera normal assim? Eu gosto. Fátima Bernardes. É. Legal. Eu mordi Fiuk, Arthur, todo mundo. Cara, se você mordeu Fiuk, você... É fumante, você sabe, né? Porque o Fiuk é nicotina pura. Não fala isso do bichinho, não. Outro dia eu vi um cigarro fumando Fiuk. É, não. Ele é lindo. Ele é meu amor. E você acabou criando milhares de bordões no Big Brother Brasil. Sim, sim, sim. E o Zorro Total ficou com inveja, chorou muito. Agora, você é uma pessoa que cria sempre frases muito espirituosas em situações inusitadas? Exato. Sempre que eu tenho uma situação diferente, eu crio alguma coisa. Por exemplo, quando eu estava em Medellín, eu cheguei lá, aí teve uma menina muito esperta. Gente, aí lá todo mundo que me conheceu durante o Summer School de Medellín sabe que o meu bordão é pericolosa. Que isso! A menina estava, eu estava andando em cima de dois boys. Estávamos os quatro. Eu pensei que ela estava o quê? Tentando arrumar um menino para mim. Que eu saiba que um deles era o outro também. Aí ela sentou no meio, dando a minha amiga. A mão dela, eu juro, de verdade, de pericolosa, estava aqui no joelho de um e de outro. Só que nisso... Pai, são quantos joelhos que eu me perdi? Não. Estava ela no meio. Um aqui, outro aqui. E eu na frente. Só de olho nela, que eu não sou besta. Aí, era uma mão aqui, no joelho de um e no joelho do outro, a mão aqui. E na conversa, vai conversar. Vem, tchak, 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 tchak. Pegou em dois paus e dirigiu. Não! Então, acho que poderia. Aí eu peguei e falei, é amiga! Ela pegou nos dois? Ela fez a parapente? Não chegou a pegar. Falei, é amiga! Tu tá pericolosa! Maravilhoso! Gil Maravilhoso, você disse que você... Eu perguntei, ah, você faz sexo? Você falou, defina sexo. Quer dizer, tem uma coisa aí. Mas você falaria abertamente sobre isso? Falaria. Isso é o quadro Checklist de Sexo. Você já chegou no banco querendo colocar na poupança, mas meteram direto no teu cofre? Já. Já. Inclusive, foi um dos meus traumas, né? Que era colocado direto no meu cofre e doeu. E eu sofri. E dá pra poupança, não dói? Que deram na tora, assim, sem nem... Nada. Nenhum tipo de alíquota. Não sei o que é alíquota. Você já foi no banco só pra sentar? Já. Mas não consegui. O banco saiu e se retirou? Foi complicado. É, foi difícil. Acho que a cadeira tava dura. O que houve, Gil? Ficou nervoso. Ficou... Ficou um pouquinho de medo. Você já aplicou... Você já aplicou dois investimentos de uma só vez nos teus fundos? É assim, na minha vida eu tentei muita coisa de investimentos. Só que eu nunca conseguia fazer. Você tem um perfil mais conservador? Sou mais conservador. Eu tentei, mas não consegui. Mas já tentou com dois tipos de banco de investimentos? Eu já peguei dois investimentos. Chegou aí na agência? Eu não cheguei a investir no meu banco. O tamanho do Pix importa? Importa. Importa. O que é assim, o Brasil tá lascado, a inflação tá alta, tá muito complicado. Tem que fazer um Pix um pouco maior, né? Muito pequeno não dá nem pra copropão. E as pessoas que recebem seu Pix acham bom o valor? É, meu valor é alto. Você aplica investimento com retorno pequeno? Não. Depende. Depende. Aí é que é importante você falar. Depende. Depende. Talvez eu investiria se eu tivesse um amor muito forte. Ah, e pode ser um investimento pequeno, mas poxa, eu amo esse banco. É, porque às vezes o amor supera. Você se apaixona, você beija, você abraça, tá ali. O banco carinhoso, o banco lhe dá tudo. Você quer uma avó, né Gil? Você quer uma avó. Faz tua comida, te dá boas palavras, faz palavras cruzadas e te põe um agasalho. Já aplicou querendo uma transferência e te passaram um cheque? Eu tive medo de passar cheque sem querer. Nunca passou cheque? Não, amém. Mas... Às vezes eu passo, porque às vezes eu tô sem moeda, sem troca, eu passo um cheque porque é o mais fácil pra mim. E você costuma abrir o pregão quando o sino toca? Abrir eu abro, não sei se vai entrar o negócio. E você já viu uma aplicação tão grande que mexeu com o produto interno bruto? Eu já vi, mas não mexeu com o meu produto, não. Não? Não deixei, não. Qual o valor dessa aplicação? Era um valor. Isso aí é meu tronco. Mas era um negócio... Mas você tem o endereço? Você tem o contato, não? Você é uma pessoa, em relação ao banco, a sua carteira é ativa? Não, é mais passiva. Você aplica na poupança, você está esperando liquidez. Eu amo a liquidez. Oi, a gente tem campainha já, tá, senhora? Tindom! Peraí, eu cheguei aqui. Oi! Quem é? Tudo, meu nome é Helder Nogueira, eu sou um representante do Salvador de Jesus Cristo e nós temos algo muito especial pra lhe dizer. A senhora tá feliz? São nove e meia, eu fui dormir cinco e meia da manhã, eu tô divorciada, minha filha acabou de dizer que ela foi reprovada e meu filho acabou de dizer que nem meu filho é. É, mas fala. Nossa, que coisa boa, porque... E estamos aqui pra lhe fazer sorrir, pra deixar o seu dia um pouquinho mais feliz. Por quê? Tem coisa melhor do que saber que Deus nos ama? Tem, meu amor. Tem dinheiro pra pagar uma conta de luz que me cortaram semana passada. Mas quem lhe dá o dinheiro? O governo? É, não é Deus. Não, é a pensão do meu ex-marido, filha da puta, que me traga como mulher de cinco, sete, 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 nove. Mas essa pensão que ele tá lhe dando foi um trabalho que Deus deu ele pra poder pagar a pensão pra senhora. Não, ele é funcionário público. Então, Deus que criou o funcionamento público pra poder fazer o que... Então, Deus criou a demissão dele também? E Deus criou a Samans com que ele me traiu? Não, Deus tá fazendo ele entender que os atos deles têm consequência. A senhora não gostou quando ele foi demitido? Quando ele foi demitido? Gostou? Sim, a verdade é que sim. Então, olha aí. Muito obrigada, amor. Muito obrigada. E agora, forjando uma DR. Aquelas DRs que acontecem quando os casais estão na fase em que eu estou. Quem é o mais ciumento de vocês? Virgínia. Zé Felipe, com certeza. Você. Você é chato de ciúme, José. Eu não posso nem olhar pro lado que você já começa mesmo. Eu o quê? Não deixa eu sair de casa, velho. Eu não deixa eu sair de casa. Você que não quer sair de casa. Eu brinco com você pra gente sair. Que? Eu falo pra gente viajar. Você tá namorando outro, então. Você tá namorando outro. Pra quem, meu filho? Tá doido? Você. Pelo amor de Deus, gente. Ciumento. Tá doido, pai. É... A brinca foi um pouco real, né? Brigaram mesmo? Aham. Eu amo. Viraliza tanto. E agora, discutindo, mas lembrando que tem uma bebê dormindo ao lado. Qual a atividade da fazenda... Peraí, desculpa. Qual a atividade da fazenda que vocês mais gostam? Que bom pra não chorar. Segura a mão, segura a mão. Você fez... Como se fosse um cavalo, né? E agora, fazendo um drink na coqueteleira. Qual o presente mais estranho que vocês já receberam? Eu recebi um cachorro. Eu recebi uma calcinha usada. Como é que você sabe que tava usada? Jogou em cima do palco, eu cheirei. Qual que eu caí pra trás? Vocês são super jovens, são super modernos. Ao mesmo tempo, vocês casaram com pompe tudo, né? Com um casamento bem tradicional. Foi. Vocês são jovelhos? Eu acho que eu sou... Eu sou mais... Eu sou meio... Tradicional mais ou menos, né? Tô aqui pensando em casamento tradicional. Não teve isso, não? Foi online, né? A roteirista filha da puta. Hahahaha Online! E você me falou que era tradicional? Tradicional foi online! Mas eu sou um novo velho. Eu gosto de ficar em casa. Nossa, Zé Felipe, ele é... Mano... Ele só... Por ele, ele só pode ficar em casa. Eu sei que eu vou chegar aqui amanhã, vai estar outra pessoa, vai dar... A gente vai começar outra entrevista. Ele tá aqui normal, vivendo a vida. Eu gostei. O que você mais gosta na sua vida com Zé Felipe? Ai, tudo. A nossa rotina. Amo a nossa rotina. Que a gente é muito parceiro. A gente... Tudo. E Zé Felipe, a mesma pergunta, se é que você lembra. Hahahaha Não... A Virgínia... A Virgínia também é muito parceira. Não vai responder... É... Perguntar... É... A Virgínia também me... Me ajuda muito, porque eu sou meio acomodadão, desse jeito aqui que você tá vendo, sabe? E ela me puxa. Então isso é bom. Me ajudou bastante. Vocês acordam tarde pra caramba? Eu acordo onze. Caralho, cara, muito herdeiro mesmo. E quem pagou as contas de vocês? Zé Felipe, Virgínia ou Leonardo? A gente. A gente. Então, que ele me deu quinhentos mil pra engravidar, né? Você sabia? Sério? Porra, posso... Me come um minuto? Caralho, quinhentos... Ah, falaram isso de vocês? Falaram. O Leonardo me deu quinhentos mil porque o Zé Felipe era gay, e o nosso filho foi à inseminação artificial porque ele é gay. E eu recebi pra engravidar. Eu não importei... chamar de gay, claro que não, mas só que eu falei, velho, esse cara não vai tirar meu mérito, não. Foi... Conquistou ela mesmo, não foi? Fui eu mesmo. Falei, não, amigo, calma. Vocês têm medo de serem cancelados, por exemplo? Eu tenho. Eu tenho, não. Zé Felipe não tá nem aí. Ninguém é perfeito, não, velho. Fale por você, sacada. E vocês acham que a internet vai colapsar a sociedade? Desculpa essa pergunta, era para o sociólogo Rosenberg Cantagalo. Nossa. Agora, vocês engajam muito, vocês fazem muitas publicidades, vocês criam uma filha maravilhosa, e ganham milhões sem perder a publicidade. Agora eu quero ver como é que vocês fazem isso ao vivo nessas Olimpíadas do casal Eus Avergidas. É o seguinte, vou fazer perguntas a vocês constrangedoras e perguntas fáceis. Se vocês acertarem as perguntas fáceis, não precisam responder as constrangedoras. Se não, precisam responder, é uma regra nossa, não sairão daqui até que a nossa vontade seja feita. Então, primeiro, é simples. Vou começar com a Virgínia. Simples, você vai responder para mim. Qual ex-namorado beija melhor ou vai ter que acertar qual o nome de uma tia sua? Nélcia. Nélcia. É simples, é um quadro simples. Vamos fazer o mesmo agora com o Zé Felipe. Você vai ter que responder que apelido Virgínia dá para o seu Fifi ou qual a maior ilha fluvial do mundo. Nossa. Eu não tenho apelido, não. É o trem, né, que você tá falando. Turbana. 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 Melhor do que responder ilha, porque a gente não estudou pra ir. E agora vamos de novo com a Virgínia. Nessa mesma metodologia. Qual o valor mais alto que já veio de uma fatura do seu cartão de crédito ou qual a cor preferida? Qual a sua cor preferida? Preto. Preto. E é simples. Vamos agora para o Zé Felipe. Vamos. Com as mãos, mostre o tamanho do seu trem. Ou qual a capital da Turquia? Ele não é muito grandão, ele é grosso. Zé Felipe! É assim, ó. É o... É aquele... É o palhacinho, mas que... É o palhacinho, mas que... É o palhacinho muito grandão, mas é grosso que sua porra. Mas dependendo do ângulo... Funciona. Funciona. Maravilhoso. Viu, Rafa? Viu como é que a pessoa fala normal? E você pode conviver tranquilamente com isso? Rafa chora. Virgínia, defina Zé Felipe em 6 palavras. Ele... É... O... Amor... Da vida. Gostei. Zé Felipe! Ela é o amor da vida. É porque eu sou meio ruim com esse trem de... Depois mais uma e... Foi bom. Foi eu que me virei. Depois... Que vai pra casa chorando. Não tem que ser diferente, meu. Agora, falando juntos. Tem que responder juntos e tem que chegar na mesma resposta. Como é que é a rotina diária de vocês? Acordar, comer e dormir. 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 Uma música num mistério. Fechou isso? Posso seguir minha vida? Posso voltar a ser feliz? Tá bom, Ó. E agora, gemendo no meio da frase. Como é que, ah, como é a, ah, viagem dos sonhos de, ah, vocês? Estados Unidos! Não. Eu sou ruim pra gemer, né? Você é mais silencioso? É, eu sou mais... Mas dá pra perceber que tem alguém vivo ali ou fica, Zé? Zé, Zé, por favor, Zé, são meus peitos, Zé. E agora com o Mímica. Que animais de grande porte vocês têm na fazenda? Mímica não tem barulho não, né? Infelizmente, não, poxa. Porco. E a destruz. Galinha. Galinha. De grande porte. Ah, é grande porte? Deixa, ô, Virginia, deixa, por favor. Não, mas as galinhas de lá é bem grande. Eu quero viver ainda. As galinhas que tem lá é os galeão, assim, que você fala que é peru. Por que você apaixonou pelo Otaviano? Qual foi a primeira coisa que você olhou e falou, caralho? Caralho. O Otaviano tem muita luz, eu diria. Aquela luz... Ah, pode ser. Potente, potente, Paola há de mim entender. Paola? Paola, Oliveira, essa coisa de luz. Ela já pegou Otaviano? Não, do homem ter essa luz. Ah, por causa de... De ser uma luz potente, poçante, uma luz. Uma luz que não se apaga nunca. Sério? É. Mas sem uso de nenhum artifício? Não, Flávia, essa não é um artifício, mas... É, eu acho que é uma ouvida, energia eólica, energia solar, tudo, tudo, tudo. É uma loucura. Você me desculpa ter imaginado um minutinho? Sim, sim. Pois não? Pois. Posso imaginar um pouco mais? Pode, pode. Posso tocar no ar? Posso fazer grandes movimentos? Posso brincar, me divertir? Não! É melhor não, é melhor não. Agora, Flávia, eu andei pesquisando e você nasceu em 74. É pra afirmar? Sim, sim, sim. Toda vez que eu parar, você fala sim, tá, tá. Sim! É, é que você falou um pouco antes da pergunta, mas vamos... Você nasceu em 74. Sim! Ok, temos esse dado. E você nasceu em Arraio do Cabo, que só nasceu em 85. Sim! Quer dizer, o segredo da juventude é você nascer numa cidade que não existe ainda? Sim! Entendeu? Porque se eu nasço num lugar e você só cria... Cara, olha só, eu assisti esse programa, hein, de Suzana, que vocês falaram da minha escultura lá. Era meu medo, era meu medo! Eu assisti! Caraca, Suzana, a gente ia até mostrar... Você ficou bolada comigo? Maravilhosas! Você me perdoa? Total. O que eu ia falar pra Suzana? Suzana falou que queria pegar o Rafa e que eu era horrorosa. Ela falou isso? Falou. Ah, duvido. Não, ela falou mesmo. Vamos fazer o quê? Mãe! Quando ela era cirurgieira e desse carma renascer como mãe dela no modo da vida, eu falo sim, Suzana. É. Sou feia. Eu vi, eu vi, eu vi esse programa. Mas como é que foi se você nasceu num lugar que não existia ainda? Então, a minha mãe é de Arraial. Minha mãe é cidadã. Quem nasce em Arraia do Cabo é? Arraia! Não! Cabo? Quase! Cabo de Arraia! Cabista! Tá! Cabista. Não, é cambista. É cabista. É cabista. É cabista? É estranho, né? O cara não viu tudo nada. Não, cara, é cabista, eu juro. A minha família inteira é de Arraial, minha mãe nasceu lá e, na verdade, foi uma homenagem que fizeram pra mim, de eu virar o nome de uma orla e ter uma... Você virou o nome de uma orla? Uma orla, muito chique, muito chique, muito chique. A galera caminha na Flávia Alessandra? Literalmente. Caralho! Espaçam assim e também quando fotografam, né? Também tocam muito em mim. Asfaltam Flávia Alessandra, sedimento, mexem nos buracos de Flávia Alessandra. Total! Relevos e buracos. Patinete da Flávia Alessandra. Entendeu? Eu recebo cada foto na minha escultura maravilhosa, você não tá entendendo. É porque você tem uma escultura. Então! Quem fez a minha escultura foi uma artista maravilhosa que é a Cristina Mota, que foi a mesma que fez a da Brigitte. E não é um molde... Brigitte Bardot? Foi, desculpa. Ah, que tem em Búzios. Ah, Brigitte Bardot tá com coisa em Búzios? Cara, você pisa na Brigitte também, sabia? Caralho! Eu não sabia? Eu tenho uma escultura também, mas não se compara. Eu queria até dar uma olhada aqui. Maravilhosa! Você já fez um casal de amigos terminar porque cometeu uma gafe? Falou, gente, eu adoro esse casal, ele trai e ela não percebe. Gente, eles são maravilhosos. Sabe essa pessoa? Não, eu acho que isso eu nunca fiz, não. Mas, por exemplo, eu já convidei a Ingrid pra poder jantar comigo no dia do aniversário dela. E aí, então, eu não fui. Só que eu mandei um casal de amigos irem e o casal de amigos começou a brigar. Ela não tinha a menor intimidade que um casal de amigos. Quer dizer, eu quase perdi a minha amiga, né? Você é do tipo de pessoa que quando é parada numa blitz com uma amiga, você fala pro policial eu não tenho nada. Eu fico nervosa, eu posso fazer dessa. Olha, eu não fumo, eu não bebo. Eu não sou esse tipo de pessoa, não. Porque a Ingrid, você sabe que uma vez eu tava bêbada, ela tava bêbada, eu não tinha bebido, ela tava dirigindo e ela falou, cara, assume a direção. Eu assumi, eu não tinha bebido, mas eu não tinha carteira. Então, eu me fudi e ela ficou bêbada sem casa. Entendi. Você é do tipo que chama um amigo na sua casa e fala assim, a gente vai pegar um negócio aqui rapidinho e dorme. E a pessoa fica esperando, olô. Querida, senhora. Não, o que acontece é o seguinte, às vezes eu preciso dormir cinco minutos. Eu tenho uma coisa, eu falo assim, gente, eu não tô legal. Eu vou dormir cinco minutos, eu faço assim, ó. Passou cinco minutos, eu, e aí, como é que você tá? Eu já fiz isso com a Ingrid. Sabe quem fazia muito isso? Chico Xavier. É. E psicografava. E psicografava. Você é do tipo que chama um amigo pra cometer um crime? Por exemplo, do nada? Não, não, isso não, porque hoje em dia eu sou uma pessoa medicada, né? Então, eu não comento mais crimes. Agora, Lolo, na peça cócegas, vocês fizeram muito sucesso. Vocês mudaram a maneira de levar o público ao teatro, porque a comédia realmente aproxima o público, mas sempre foi muito difícil levar as pessoas ao teatro. Frases longas, você pode tomar uma água e depois você volta. Você acha que hoje em dia, com a explosão na internet, vocês conseguiriam fazer sucesso de novo com aquela peça? Sem ter a Juliette no elenco? É, realmente, sem a Juliette no elenco, aquilo ia complicar mais pra gente, né? Mas eu acho que o cócegas, o que aconteceu, foi uma releitura do que era o besterol, né? Então, tanto é que quando a gente foi montar cócegas, as pessoas se ajoelhavam e pediam gente, pelo amor de Deus, não montem essa peça. Porque isso daí é Pedro Cardoso, Felipe Pinheiro, Miguel Falabella, Guilherme Caram, uma coisa que já passou, foi outra época. Pode tomar um café, né? Resposta longa, pode tomar um café. Não, eu paguei um boleto. E é isso, sabe? Não, e como é que é ser dupla durante tanto tempo? Nós dois somos muito amigas da Ingrid. Muito. Talvez até eu, um pouco mais. Como é que é ser dupla durante tanto tempo? Não, é um casamento, né? Porque a gente, praticamente, é um casamento sem sexo, né? Não é o que eu sei. É, mas aí fica entre nós, né? Não, é porque a gente passava mais tempo juntas do que com a família. Então, tinha época que a gente teve programa, que a gente fazia programa, que a gente fazia peça, que a gente fazia programa no rádio, que a gente apresentava evento, era uma espécie de louco. Nós somos duas sobreviventes. E já pensaram em se separar? Olha, a gente já tentou, mas tem coisas que a gente não consegue na vida, então a gente já relaxou, a gente falou, Ingrid, te odeio livremente, a Leo também, vai tomar no curso, vai dar pra porra. E aí a gente está junta pra sempre. E a Ingrid é maravilhosa. Mas ele é muito... Cara, a Ingrid só me liga quando ela tem coisa pra resolver. Então ela fala, oi, Tatá, tudo bem? Filha, você vai depois lá? Amor, tira ali pra mim. Gente, a almofada... Oi, Tatá, só um minutinho. Gente, a almofada... E ela faz isso com você? Muito. Agora, eu também faço isso. Eu já cheguei ao cúmulo de ligar uma vez pra Bruno Mazzei, eu falei assim, alô? Eu liguei pra ele. No que eu liguei, o telefone demorou a atender. Aí aconteceu uma coisa que eu não ia mais poder falar, e ele atendeu. Ele falou, alô? Eu falei, Bruna, alô, alô, não vou poder falar com você agora. Ele disse, mas você que ligou. Falei, não. Belo, alô, você não acha um pouco ruim essa coisa de que homens são engraçados e mulheres são malucas? Ah, isso dá muita irritação. É verdade. A mulher... Você sabe que um dia, sem brincadeira, eu estava... Isso é uma verdade. Foi uma consulta médica, eu conversando com o médico e tal. Daqui a pouco, ele começou a olhar através. Aí eu saquei, pô, tô chata, né? Pensei, ele virou e falou assim, pode ser uma coisa que você é bonita. Mas não era... Ele não estava me encantando, não. Ele constatou. Aí eu... Ah, obrigada. Tipo, é T, né? Falei, você não. Você é bonita. Aí eu falei, obrigada. Isso é que a sua graça vem tanto à frente que eu nunca reparei que você era uma mulher bonita. E tem uma coisa também que eu acho injusta na comédia, que assim, parece que já são poucos lugares pra mulheres comediantes. É. Porque não há muito interesse, a gente tem que ficar se provando o tempo inteiro. E sempre estão esperando a nova. Então é como se as pessoas quisessem... Cris, você já conseguiu. Descarta, vem a outra. A nova, Heloísa. A nova, não sei o que. A nova... Sei. Isso eu acho muito injusto, porque pros homens tem lugar sempre. É. O mundo é machista. Não, e o mundo é machista, e eu acho que essa coisa das mulheres, assim, da gente ficar se provando também como a comédia fosse um primo pobre. A comédia, ela faz você falar sobre qualquer assunto. Coisa que o drama, às vezes, pode pesar na mão, pode ficar chato, não sei. Entendeu? Quando você tem comédia, você fala aqui absurdos e passa tudo. Olha, absurdos? Eu não tinha tido esse feedback ainda. Mas você fala de uma forma gostosa. A pessoa até quer que você fale, quer ouvir. Algumas pessoas ficam putas. Ficam. Tô um pouco defundendo pra ela. Agora, eu fico puta quando me chamam de figura. Tá uma figura. Por que não tratar uma apresentadora? Uma diplomata? Porque eu não sou diplomata? Isso não é motivo, querida. Isso não é motivo. Tem certas coisas que a gente não dá. Por exemplo, eu, se eu fosse uma instrumentadora, eu ia me fuder. Eu ia fuder. A pessoa ia morrer, com certeza. Porque a pessoa ia me pedir, oi, enfermeira Heloísa, bisturi. Peraí, acho que eu não trouxe, mas de repente é uma tesoura, certo? Entendeu? Eu sou distraída. Eu sei de uma história que você tava numa escada rolante, pensando, caraca, eu deixo a babá em casa. Eu penso muito, porque tava aí, e eu acho que a outra pessoa de fora tá ouvindo. Então, tava eu, minha babá e a Tontonzinha, que fez aniversário agora há 15 anos, ainda era bebê. Criança, né? Aí a escada rolante subindo, nós três, quem via de fora, mudas. Aí eu comecei a pensar. Eu disse, pô, se a Irene quiser, ela fica aqui comigo na ginástica, enquanto eu faço, fazer um transporte rápido. Mas também, se ela quiser, também ela desce, fica aqui brincando naqueles brinquedos. Antônia adora. Mas também vai ser uma coisa tão rápida. Ela pode ficar aqui comigo, dois minutos, acaba o transporte e a gente vai embora. Quando eu pensei isso, a gente chegou juntas. Aí eu olhei pra Irene e falei assim, você que sabe. Sem ter falado nada. Em 25 palavras, como escolheu o nome de seus pets? Cantor de rock. Cantor de rock? É, eu tenho, olha, eu tive um chamado Zig, mas não era por causa do Zig. Era o Zig Stardust, não, o Zig Marley. Mas eu tive Dylan, Bob Dylan. Roco, por causa do Roco e seus irmãos. Mas o Zig foi uma perda, assim. Congelei o cachorro, né? Quando ele morreu. Como? Congelei o cachorro. Tá no teu freezer, não? Se eu abrir, vou pegar uma água. Boa tarde, Bartolomeu. Boa tarde. Não, eu fazia belíssima. E o Zé tava em Lisboa. E aí, ele morreu em dois dias. Ele pegou uma coisa do carrapato, aquela doença do carrapato, morreu. E aí, a gente... Aí, eu fiquei desnorteada, assim. Só tinha a Maria. Fiquei desnorteada, muito apegada ao cachorro. Era um labrador lindo e tal. E aí, eu falei assim, mas onde é que enterra? Ah, não, eu quero cremar. Não, só em Correias. Então, eu tinha que gravar naquele dia. Então, eu falei, bom, então, eu vou enterrar. Fui pro lugar. Depois da gravação, o carro passou com o cachorro. O carro funerário passou pela gravação. Fui enterrar lá em Guaratiba. Quando eu cheguei, era um lugar horrível. Eu falei, eu não vou enterrar o cachorro aqui. Eu não vou. Zig, não vou enterrar você aqui. Bota no meu carro. Mas ele tá ficando doido. Falei, bota no meu carro. Botaram no meu carro, na caçamba do carro. Liguei pra veterinária chorando. Falei, o que que eu faço agora? Esse lugar que você falou é horrível. Aí, ela falou, congela. Quanto tempo o Zig tava congelando? Era quarta-feira. Aí, eu congelei o cachorro até segunda. Até onde? O quê? Até de vir pra cá, é um... Não, e aí, ele foi... O crematório... Esse ML de cachorros levou direto pro crematório de Correias. Que só ia abrir, acho que na segunda. Foi por isso que ele foi congelado. E aí, eu comprei uma árvore. Ele foi cremado e tal. É super simples morrer cachorro na sua família. Você congela, você não sei o quê. Não, eu conto isso achando graça. Porque, realmente, é uma coisa do Moldova, né? Mas foi total. Com certeza que é do Moldova. Eu conto isso com distanciamento. Mas que foi horrível. Foi, foi muito sofrido. Coisa, tô pensando que no Moldova, achei que você fosse falar uma situação sobre ele. Não tem como complementar. Porque a Moldova não tem o contato. Estou comigo na PUC e depois foi embora. Agora, com uma mímica, qual o seu prato preferido? Ratos, pequenos ratinhos. Salpica, salpicar um pouquinho de galinha. Galinha é molho de salpicado. Corta a galinha, salpica ela todinha. E faz um grande caldeirão. Não, não vou fazer isso. Com você, eu não faria. Pô, mas você faz isso pra mim. Não vou fazer. Redondinho. Sim. Corta o... Ela fica na panela. Ela fica... Você põe a galinha viva na panela. É, novela mutante. Batata frita, cara. Batata frita? Eu tô fazendo a batata frita. Eu sou a batata frita. Vamos fazer o frango, tá onde? Você pegou, você fez isso. Picadinho de frango com batata frita. Ah, tão simples. E o feijão. Feijão, panelão do feijão. Ah, cacau, juro, por Deus. Ah, pô, tô precisando melhorar na química. Ah, cacau simples. Panelão dos feijão, batata frita, coentro e molho rosê. Agora, respondendo com outra pergunta. Qual elogio você mais gosta de receber? Por quê? Você quase ser elogiada? Ué, eu não sou uma leonina típica. Jura que você é leonina? Ah, não dá pra ver pela minha juba, sendo pelas pernas? Você acha que eu não tenho reparado? Ué, gente, eu não posso do nada. Queria falar um pouquinho de mim, você é mais egocêntrica? Rapaz. Ah, então você admite que você é egocêntrica. Por que você é leonina assim com essa cara de vilã do nadas? Porque você tem uma cara de vilã. Não sabia? Fazendo uma crítica, eu vi minha desarmonização facial. O quê? Você fez desarmonização facial? E você não leu os jornais dos tabloides? Ah, você lê tabloide. Você, você agora tá dizendo que você lê tabloide. Você sabia que eu não sei nem o que significa tabloides? Ah. Não entendi o que você falou. Admitindo que a minha dicção é uma merda? Isso! E você fez uma vilã atemporal, maravilhosa, que fez muito sucesso. Eu não fiz nenhum porque eu nunca fui chamada. Mas eu gostaria de fazer com você o quadro Roleta de Vilães. Vilã Mexicana. Tata Vilã Paulista. Então, não toque no nome de Paula, tá? Senão eu mesma vou montar um cavalo que montará em cima de outro cavalo. E cada um pode ir tocando em cima de um cavalo um outro violão. Vilã a cavalo. E eu entrarei com um cavalo, dois cavalos, três cavalos, que formaria um tricavalo, que estenderia um ciático e um imenso espacato. Ou eu não me chamo Joana Hipólito. Vilã dublada. Você está me ameaçando. Não ouse me ameaçar. Eu conto pra todo mundo que você nunca teve realmente um segredo que eu não pudesse contar. Eu nunca teria mesmo. Vilã gargalhando. Eu só não chamo a polícia, porque eu estou errada e seria presa, mas mesmo assim seria capaz de puxar pelo cabelo e te fazer um puta rabão. Vilã gaúcha. Tu não me obrigue a ir pra Porto bater a frigideira na tua cara, bah. Vilã infantil. Você venceu. Eu vou desaparecer, mas não se surpreenda, se eu reaparecer sorrateiramente no seu quarto, assim como o Thiago Leifert, que do nada estava no Domingão. Roleta de Vilã! Você já caiu? Já foi daquelas cenas de porrada? Já, celebridade, apanhei da Malu. Tem alguma técnica, você? Você tem que mirar na cara, uma distância do seu braço, aí você tem que combinar, que na hora que você passar, a pessoa tem que virar, você nem encosta na cara. Aí você faz assim e bate aqui a palma e a pessoa faz a reação. Aí depois ela só tem que caprichar no carão. Esse é o quadro Fala Aqui Na Minha Cara. Gostou de me ver? Ô, cacaralho. Você nunca mais se meta comigo. Ou você faz o quê? Um tapa em sua cara, Ronita! Ah, meu pivô! Dá um tapa em minha cara? Sim. Será que você não sabe em qualquer momento eu posso me vingar de você? Tinha acabado de almoçar. Olhe então. Dá mais. Mais. Em cho de eu vingar, por tudo que vai se contar, não é o gosto. Verde! É tamatio, cada nó, tá, nó? Tolinha. Tolinha, meu amor? Tolinha. Você achou mesmo que eu fosse ficar só no tapa na cara? Ou já tomou um soco na testa? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não! Poder da cobra! Mostre seu poder! Poder da língua! Poder do... Saia o voador! Leite, né, desnatado? Poder do cuspe à distância. Devolução de cuspe! Ah, porra! Ah, croque não, querida. Porrada de croque, eu não admito. Defenda-se como uma atriz, esse poder do... Sutiã de bojo! Pá! Você é toda falsa? Eu... O que mais que você tem falso aí? Além do sutiã de bojo? A minha personalidade. Tem dentadura? Aplique? Eu tenho um pouco de aplique. Golpe mega-herto! Droga, não atingiu. Então, agora, eu vou por um golpe incrível. Golpe do... Esgarça-dente! Ah! Maravilhosa!